Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox, se traz pra frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Antes de começar o vídeo, galera, vou pedir pra você passar aí no meu canal de gameplay. Eu criei aí um canalzinho aí pra gravar uns vídeos com vocês e jogar bastante com vocês e sortear Robux aí, códigos, várias coisas. Então, se você quer ganhar Robux, se inscreve aí no canal, sempre eu vou estar soltando aí um vídeo aí valendo Robux pra vocês, beleza? E também tem meu grupo aqui do Narigaprox, beleza? Entra aí, ó, já tem 31 membros, entra aí, galera, seja mais um membro e manda seu salve aqui pra mim, aqui pra vocês aparecerem, beleza? Tamo junto, é nóis, e fique com o vídeo. Quem tem esse jogo? É o Tom John. Bora, galera, ao entrar no jogo... O que nós temos que fazer? Temos que deixar a última chance, sei lá, de obter o Concert Grátis Aura. Conheça agora até o Ano Novo e tenha 5 foguetes em todos os 6 desafios da canção. Então, é o seguinte, galera, nós temos que vir aqui nos minigames, certo? E conseguir 5 foguetes em cada, beleza? Eu vou baixar o volume, galera, porque dá direitos autorais dessas músicas aqui deles. Beleza? Então, bora lá, minigame em 1 aqui. Não sei se é no difícil que eu tenho que ir. Como é, João? Eu vou no difícil. Pronto, galera, deixei 5 foguetes dourados aqui, nesse. Beleza? Aqui eu já fui. Deixa eu ver se... O mapa... Estou no Rocketman. Beleza? Vou nesse daqui agora. Beleza, galera. Deixei aqui mais 5 foguetes dourados. Vamos para o mapa. Estou aqui, eu fui nesse. Estou nesse daqui agora. Tem que liberar esses daqui, então... Tem que jogar o primeiro. O fácil. Eu não sei, galera. Esse daqui faz... Os foguetes... Os 5 dopluguetes dourados, não faço. Acho que eu estou fazendo aqui esse aqui agora. De fazer, vocês não façam, galera. Que é bem... Mais fácil, né? Acho que faz, ó. É que eu gosto de ir no edifício mesmo. Eu já fui, ó. Olha aí, ó. Aqui eu fiz 5 dourados também. Ó, ganhei um emblema ali, mas acho que não é de Robux, tá, galera? Do Robux, não é item, tá? Agora eu vou aqui no médio e vou liberar todos, galera. Eu vou fazer em todos. Até no difícil eu vou fazer no dourado, mas não é necessário, tá, galera? Eu acho que não precisa contar, galera. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Ah, já tá... Ah, foi 3 já, galera. Eu fiz os 3. Agora vamos aqui no último aqui, galera. Último não. Menútil, né? Tá aqui. Já foi esse, já foi esse. Agora nesse aqui. Beleza, galera. Fomos aqui. Nós vamos aqui no próximo minigame. Ah, agora foi, galera. Tá bugado, tá? Iniciei aqui, voltei pra cá de novo. Beleza, fizemos aqui, galera. Agora vamos pra lista aqui. Opa, a lista aqui não. Opa, a lista é aqui. Falta um, que eu acho que é o de Natal agora, galera. Beleza? Bora lá. Vem aqui. Aqui, ó. Informação Christian, mas é essa daqui, galera. É o último. Tá bugado, aquela hora não foi. Beleza, galera. Fizemos aqui. Saímos. Ali tá o emblema. Beleza, galera? Bora lá conferir o item. O item é esse daqui, galera. Já saiu ele uma vez, já. Mas pra quem não pegou. Pega aí, que é a última chance de pegar ele, beleza? Tamo junto, e... Curte, me segue se gostou.